Música Alô pessoal do Manto Juventino, tudo bem? Vamos aí pra mais um vídeo abrindo coisas que chegaram pra nós aí Coisas que vieram em trocas, em negociações com outros colecionadores Escolhi uma aqui pra começar, porque tem muitas aí Faz tempo que a gente não faz vídeos de unboxing, foi acumulando, né? Isso aqui foi enviado pelo nosso amigo André Lacerda, do Sorocaba Eu já não lembro mais o que era, eu não anotei E foi que eu negociei com ele, mas só abrindo pra gente saber, né? Vamos ver aqui se eu tenho sorte na abertura Porque requer um pouco de habilidade e prática Cuidado pra não rasgar a camisa também, né? É importante, né? Música É uma camisa Adidas Essa aqui é lá do final da passagem da Adidas pelo Juventus, né? Mais uma desse período A gente reconhece pelo símbolo grande aqui da Adidas, né? Número 4 Tem uns buraquinhos, tem uns gastos aí Faz parte também, né? Já é uma camisa antiga, tem mais de 30 anos aí Bom, é isso aí Essa aqui é mais uma camisa Adidas do Juventus Que chega aqui pra coleção E até o próximo vídeo A gente vai abrindo aqui e vai se falando Ah, pessoal, antes de acabar esse vídeo Eu não posso deixar de agradecer ao Moura Sport Que fez esses uniformes bem legais aqui Do manto juventino Que nós estamos utilizando nessa temporada No nosso canal Se você não conhece o trabalho dele Procure nas redes sociais pelo Moura Sport Que é bem legal, vale a pena conferir São umas camisas retrô bem legais Bem alusivas aí a décadas antigas Essa aqui é uma que lembra um pouco Aquelas dos anos 80 Bem legais aí Confere o trabalho do Moura Sport Que vale a pena